Júlia, liga para os meninos, veja se eles já chegaram Alô, o Jeep? Já se chegou? Tell these niggas where you came from Hush, não sai do meu side Ficou acordado doixinho pra pegar o meu fly Bitch is sitting tight, pussy for the night I've been feeling light, literally I'm fucking high Got some more hush, got some more sky I've been walking for this herva e a tua bitch é que é uma lufa Hoje eu tô clean, hoje me vejo mais side Hoje eu não sim, hoje me vejo mais alto She wanna be, she wanna see my side Não é pecado, é lancado, temperado, me disser Quero um caro, tem mais caro, do mercado Demolado, quero um saco, tem de sado I just wanna be on line with my brain To my leg I just wanna lie, let me fake As mãos on my side, game my side Baby, you wanna lie, wanna say Yeah, let me see again Só lhe vejo a noite, tipo um Batman Tô com a minha Nike, tô com a Nike, yeah Eu tô muito fly, tipo um top man Tipo um top man Tô na Torfell Trei a minha B, bolsa de chunel Puxo de autobí, sabe caramelo Hoje é só me livre, vou rezar o céu Vou rezar o céu Ela pesquisa por mim, mas ocultei o meu site Ando à procura de mim, eu à procura de vibe Ando à procura de Linh, hash, não sai do meu site Fico acordado assim, pra pegar o meu fly Bitch is sitting tight, pussy for the night I've been feeling light, literally I'm fucking high Got some more hash, got some more sky I've been walking for the esperba E a tua bitch é que é uma vá Ela pesquisa por mim, mas ocultei o meu site Ando à procura de mim, eu à procura de vibe Ando à procura de Linh, hash, não sai do meu site Fico acordado assim, pra pegar o meu fly Bitch is sitting tight, pussy for the night Bye